Cristóvão já está em festa, Jéssica. O Carnaval dos Carnavais este ano conta com uma programação repleta de atrações, os tradicionais blocos, aqueles bonecos gigantes impressionantes. E é pra lá que a gente vai. Voltando agora ao vivo com a repórter Jéssica Cruz. Os detalhes todos, né Jéssica? E essa visão, ela me inspira demais. Sou apaixonado por São Cristóvão, assim como todos nós. E esse Carnaval lindo demais, né? Carnaval da família. Bem-vinda, querida. Boa tarde agora pra você e bom Carnaval, Jéssica. Vou começar com uma música, viu Sérgio? Já é Carnaval, cidade. Acorda pra ver. E já é Carnaval aqui em São Cristóvão, a cidade mãe de Sergipe. Tem uma programação extensa para os próximos dias. E num cenário que eu acho que você conhece também, que é a Bica dos Pintos, aqui em São Cristóvão. Tem uma programação específica pra lá também. Mas a gente já vai entender o que é que vai acontecer nesses dias de Carnaval aqui na cidade com o Eluar Melo, ele que é diretor de eventos aqui de São Cristóvão. Eluar, primeiro, boa tarde. E eu acredito que Carnaval também faz parte da cultura de São Cristóvão, só que vem crescendo cada vez mais, né? Olá, boa tarde. Sim, São Cristóvão tem uma tradição, né, de Carnaval de rua, principalmente. Todo ano a comunidade se mobiliza, são demandas espontâneas da comunidade, né? Os blocos se organizam, vão pra rua. A gente tem o Centro Histórico, tem o Eduardo Gomes, tem nos povoados também. Vários blocos e programações acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiz as contas, assim, na lista dos bloquinhos, acho que tem mais de 20, se não quase 30, né? Sim, são bastante blocos que já saem desde muito tempo aqui na cidade, né? Agora, a Prefeitura também preparou uma programação aqui pra cidade? Sim, esse ano a gente tá repetindo, né, o palco na Bica, que foi sucesso nessa última edição do FASC. A Bica dos Pintos, que ela foi totalmente revitalizada esse ano. E aí tem banho pra pessoa chegar aí com roupa de banho. Tem restaurantes locais pra servir almoço, comida. É um espaço que tá dando certo, né? Tá dando muito certo, é um espaço bonito, né? Com bastante arborização, tem a estrutura dos banhos lá da Bica também, nesse verão, né? Movimenta a economia, né? Porque eu já dei também, Sérgio, uma passeada por aqui, fui no Centro Comercial e percebi que as pessoas estão muito contentes também com toda essa programação. Sim, bastante, né? Os comerciantes aqui, eles ficam esperando, né? Sempre acontecer a programação cultural e de eventos da cidade, que é o que dá uma movimentada, uma injeção de ânimo, né, na economia. Quando é que começa essa programação lá na Bica dos Pintos? Na Bica dos Pintos vai ser dia 11 e 13, né? No domingo e na terça-feira, a partir das 15 horas. Isso, a gente vai ter duas bandas por dia, aí começa aqui às 15 horas e termina por volta das 19 horas. Dá pra divulgar essas bandas? Eu não vou saber todos os nomes agora aqui, porque são várias atrações, mas a gente tem disponível no site da Prefeitura e nas redes sociais da Prefeitura toda a programação, desde os blocos, com horários de saída certinho, até a programação da Bica dos Pintos. E é importante que quem vier de fora pra curtir aqui, quem já é daqui também, que vinha pra curtir mesmo e não pra estragar o Carnaval de ninguém. Isso, isso. O Carnaval de São Cristóvão, ele tem tradição de ser um Carnaval tranquilo, de paz, de segurança. As pessoas vêm, transitam na cidade à vontade e sabem que é um lugar tranquilo, né, pra curtir um Carnaval bonito, uma festa legal. Muito obrigada pelas informações. Sérgio, eu acho que esse Carnaval aqui é a sua cara. Aproveita e vem curtir, que eu sei que você gosta de São Cristóvão também, assim como eu. Amo demais. É a nossa cara, Jessinha. É esse Carnaval bem tranquilo, bem sereno, bem à vontade e familiar. É o Carnaval da paz e do bem. Sensacional, São Cristóvão. Abraço a todos da nossa querida Cidade Mãe. Obrigado, gente. Valeu e bom Carnaval pra todo mundo. Obrigado. Obrigado.